Fala pessoal, beleza? Tamo começando mais um Pastelolo de Verão e hoje eu vou preparar aqui pra vocês um ceviche de manga E aí você vai me perguntar Caraca Nathalie, mas ceviche não é feito com peixe? Claro gente, ceviche é feito com peixe Mas essa versão vegana aqui fica sensacional e vale muito a pena você preparar mesmo que você não seja nem vegano nem vegetariano Eu fiz essa receita lá no Cozinheiros em Ação Só que lá eu usei camarão também, cara fica muito gostoso com camarão Então se você quiser adicionar aí o camarão pode adicionar que vale a pena Mas com o camarão aqui e tu não rola, cara você vai comprar só congelado e além de caro, é ruim Então eu resolvi testar aí uma receita sem o camarão e deu super certo Vou começar fatiando aqui a minha cebola Eu vou fatiar ela em meia lua e depois eu vou cortar de novo lá no meio porque assim ela fica pequena e fica bem gostosa fica do tamanho da manga Eu tô usando aqui a cebola roxa porque a cebola roxa tem um sabor mais suave então ela fica bem mais agradável se você for comer ela crua Na sequência agora eu vou picar aqui a minha manga em cubinhos e aí é importante que você compre uma manga madura porém firme que é pra dar pra você cortar bem em quadradinhos a sua manga Música 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 Vou cortar agora a minha pimenta dedo de moça bem pequenininha mesmo pra ela se misturar bem no nosso ceviche e eu vou tirar as sementes do meio pra ela ficar menos picante e ficar mais gostoso aí pra quem não curte tanto pimenta Música E agora eu vou juntar a minha pimenta aqui no bowl também vou dar uma misturada Vou picar aqui um cunhado bem generoso de coentro e aí se você não gostar de coentro fica complicado você gostar de ceviche esse ceviche, cara, precisa do coentro que é pra trazer aqueles sabores mais parecidos com o peixe que você vai sentir então é importante o coentro e cara, pica ele bem pequenininho espalha bem que você não vai nem sentir o sabor do coentro então bora lá, vamos comer coentro, cara porque eu também não gostava de coentro mas ao longo do tempo você vai aprendendo a comer então hoje eu adoro coentro Música Vou deixar meu coentro aqui separado porque eu vou misturar ele bem no final é a última coisa que eu vou pôr pra ele ficar bem fresco e agora é só temperar o seu ceviche então vou colocar aqui as raspas do limão siciliano as raspas do limão tai chi vou espremer um limão também vou temperar com sal e azeite e aí é só colocar o coentro misturar tudo isso e servir galera, essa salada, esse ceviche tem que ser servido na hora não dá pra você guardar na geladeira não é uma receita que dá pra você fazer antes e guardar na geladeira porque a manga não fica legal então faz na hora e já serve que, meu, você vai fazer sucesso com esse ceviche fica muito bom Tchau 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 E é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado já aproveita pra dar aquele like aí se você curtiu e compartilha com todo mundo aproveita pra me seguir lá no Instagram também porque lá eu publico um pouquinho do meu dia a dia e a gente tem um contato mais próximo valeu aí por assistir, galera e a gente se vê no próximo vídeo até mais Tchau Tchau